Fala, pessoal lindo e amado do meu coração. Cês tão bem? Tamos aqui de novo aonde? No buraco da véia. Aqui exatamente no Pina, pra o nosso novo quadro, né? É Gerson Verão, né, produção? Gerson Verão. Gerson Verão. Vamos embora, que hoje a produção aí organizou umas brincadeiras muito legais. E vamos ver como é que tá a praia hoje, se tá com movimento, se não tá. O que é que a galera tá procurando aí nas mesas. Cachaça, né? Se divertir, comer, porque hoje, gente, hoje é uma quinta-feira. E tem um pessoal desse aqui na praia. Sem fazer nada, só curtindo, porque o negócio tá bom, né? Pega de coco gelado, eu tô fazendo nada. Vamos saber aí, vamos ver como é que vai tá a praia hoje. Vem comigo. Vamos embora ali, ó. Um aqui, outro ali. Olha lá. Tudo bom? Boa tarde aí, tudo bom? E agora tá loucura aqui. Tá queimando, né? Mostra aí o pé, por favor, dele. Olha aí, ó. Vem o descalço no chão quente, aí não dá, né? Vai aguentar? Não. Pronto, então. A gente tem que pedir uma saudade pra achar de alguém, né? Posso falar o cara do peixe aqui? Pode dar uma palavrinha aqui conosco, por enquanto que tu corta o peixe aí? Não. Dá ideia, mano. Vou te fazer uma pergunta aqui. É verdade que as meninas gostam mais dos caras com eletrônico no pé? Oxe, você é panta. Vai, é mentira. É mentira ou verdade? É mentira. Mentira? Então beleza, então tá certo, gostei. Eu queria emprestado, posso usar? Eu vendo, tu quer comprar? Tamo junto, então eu compro. A gente vai fazer negócio, viu? Vamos embora, a gente vai fazer negócio. Aí tá aluga, agora. Pode ser quem, né? Não pode ser qualquer sandália, velho. Oxe, tudo bom, né? E aí, desenrola uma pra nós aí. De quem é essa aí? É tua mesmo? Rapaz. E aí? Não, vai... Rapaz, pra achar uma sandália aí no maroto do teu pé vai ser complicado isso. Deu certo? Posso se devolver mais tarde? Pode. Como é teu nome? Jailson. Qual o teu bordão, Jailson? Bordão 40. Beleza, então. Bordão 40. Tamo junto. Vamos seguir aqui pra fazer a nossa brincadeira. Valeu, Jailson. Caldinho aí, tá bom mesmo, caldinho? Gostar. Show de bola. Gostou demais. Você aceita? Rapaz, eu aceito. Chocolate. Oi, oi. É o bote, eu fiquei o camu-mum. É isso aí, gente. Ei, tu botou o suquinho aqui? Tô. E é? Então eu vou querer o dele. Posso provar mesmo? Ai, meu Deus. Obrigado pelo caldinho, viu, homem? Vamos fazer uma brincadeira ali comigo? Agora tem que ser o casal. Ai, que delícia. Olha, chega ali perto do tio ali, ó. Fica do lado dele. Ele gostou da câmera, viu? Gostou. Quinta-feira, meio dia e meia. Vocês estão na praia, curtindo, tomando uma cervejinha. Rapaz, e tu trabalha de quê? Rapaz, sou um pouco da coisa. Me vi anos 30. Sou autônomo. O cara que é autônomo geralmente é agiota, gente. Tá na praia. Não é quinta-feira. Eu não te dou essas confianças, não, hein, mano? O trabalho dele é vigilante. Mas ele tá mais afastado. Aí, qualquer coisa, o que aparecer, ele tá fazendo. No caso, você é a esposa dele, né? É. E você, faz o quê? Eu sou dona de casa mesmo. Você cuida dele? Cuide da casa completa, né? Da casa, das filhas. E que vier mais, eu tô cuidando. Então tá bom. Vamos embora, fazer um questionário maluco. Vamos ver aqui como é que o casal vai sair. Como é seu nome? Débora. Débora e? Alberto. Débora e Alberto. Vamos embora. O negócio é, não precisa nem responder certo. Só se souber. Mas a graça vai estar em quem pegar a torta primeiro e meter na cara do outro. Tá certo. Fechou? Fechou. Tá bom, então mão pra trás. Um do ladinho do outro aqui. Primeira pergunta. Quantas cores tem o arco-íris? Eeei. E bora. Ai, tem sete mesmo, produção? Acho que é sete. Tem oito. E é? Vamos pra próxima pergunta. Pesado, pesado. Qual o único país onde o animal koala vive? No México. Calma, calma. Não, não, não. É a próxima pergunta. Qual a cidade brasileira que é conhecida como a terra da garoa? Rapaz, eu não sei quem. Ô, morte. Calma. Tá, tô adorando. Tá gostando? Tô. Aí agora, ele tá te lascando. Calma, calma, calma. O protetor, né? Vamos embora. Qual é a cor do sangue arterial? Vermelho. Vermelho. Rapaz, ela tá se... Tu tá se lascando, viu, moleque? Eu também, que eu só sei que eu tô... Qual é o nome da haste de madeira de extremidade... Nancy. Como é? Nancy, a mãe dele. Meu Deus do céu, velho. Então o nome da madeira é Nancy. É. Então, beleza. Qual é o idioma oficial do Egito? Aeronáutica. 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 E a última pergunta, quantas patas uma formiga tem? Tem. 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 Produção. Valeu, obrigado, viu. Vocês são demais. Gostei demais do casal, viu. Agora tomar um banhozinho, né? Tomar um banhozinho pra se limpar, né? E aí, gostava da brincadeira? Adorei. Considerações finais. Dez. Você é demais. Obrigado, viu. Vocês são a produção. Vocês dois são demais. Obrigado, VG. Tá demais, viu. Pode tomar um banho, vai. Pra gente pegar essa cena romântica ali na água. Fija aqui, tá no clipe. No clipe. Rapaz. Olha lá, olha lá. Fala, galera. Calma, calma. Antes da gente continuar o vídeo, eu tô aqui pra falar da Blaze, tá? Que é pra você maior de 18 anos. E, ó, atenção. Jogue com responsabilidade. Porque tanto faz você ganhar, como você perder, tá? E vamos lá jogar o Fortuny Dogo, tá? Que é o novo jogo da Blaze. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Eu tô aqui na minha conta com 2.523, tá? Eu vou botar aqui a quantia 800. E vou botar aqui no ver... Acho que no vermelho. Vamos lá. E vai girar. E é simples assim. O vermelho e o roxo valem duas vezes mais. E o dourado aqui vale 250 vezes mais. Tá? Ó, tá girando, tá girando vermelhinho, 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 não foi roxo. A gente não ganhou, mas vamos botar de novo aqui, né? 850, vou botar no vermelho de novo. Vamos lá. Agora não é possível que não dê vermelho, né? E é simples, gente. Caiu na cor que você escolheu, você ganha. Não tem estéril. Imagina o que eu vou botar aqui nesse dourado aqui e ganhar 150 vezes mais. Seria muita loucura. Ó, vermelho, vermelho, vermelhinho, vermelhinho. Boa, moleque! Boa! Ó, ganhei quanto? 1700. E vamos botar mais um aqui, né? Na verdade, dá pra recuperar, né? Vamos botar quanto? Vamos botar mil. Agora vamos botar no roxinho, né? Já caiu dois vermelhos, então vamos botar nesse roxo aqui pra ver se ele vai. Vamos lá, vamos lá. Girando. Eita, acho que, acho que... Tá, o giro virou de boa! Ah, já foi boa, eu acho que eu tô com o saldo de hoje, viu? Ganhei quanto? 2 mil. E olha o meu saldo aqui, ó que beleza. 3.573. Meu saldo quando eu comecei foi 1.723. Olha que maravilha. Ó, gente, o depósito mínimo é de 1 real, tá? Você pode depositar via Pix e você também pode sacar via Pix, tá? E outra coisa, você utilizando o meu código, que tá aparecendo aí na tela, você vai receber um bônus, tá? De até R$1.000,40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Então, é só pra novos usuários, tá? Então é isso, joguem com responsabilidade e vamos embora. Vamos botar com o vídeo, deixa o like. Vamos embora, que alegria, até me melaram, tá um furdúncio, helicóptero, é banhista, é um cara com chapéu não sei de que ali. Que chapéu é esse aqui, véi? E aí, pai, gostei do teu boné, chapéu, é de quê? De couro, é? Filtro. Que é isso? É um chapéu feito por filtro. Filtro como se fosse filtro de cigarro. Meu só uso de couro, véi. Esse daí é de filtro. Gostei, posso gravar com ele? Pode. Vou tá aqui perto, não vou roubar seu boné, não. Conta a piada aí. Olha, galera, ele mandou eu contar uma piada. A piada é a seguinte, eu tô no meu escritório, agora que eu largar, eu vou começar a trabalhar. E ele gostou do meu chapéu e ele quer levar. Enfim, eu não vou deixar não, cuida. Como assim? Tá bom, vai, tema. Desse modelo. Tá bom, então, ó a cadeira daí chegou, ó. Esse é pra quem? Pra vocês comerem, é gratuito. Mas é gratuito mesmo, né? É sim, cara. Da gente comer de quê? Da gente comer e depois ela querer cobrar cinquenta por cada, né? Da gente comer e depois ela querer cobrar cinquenta por cada, né? É a melhor caldeirada da irmã Neide. Quem come é abençoado e é ungido e consagrado. Dá glória? É, gostei. Quem come é consagrado. Como é? É a melhor caldeirada da Neide da praia. É abençoada. Quem come é abençoado e é ungido e consagrado. Dá glória? E quem não comer? Também é abençoado do mesmo jeito. Então eu não vou querer, não. Tô brincando. Claro que eu vou querer. É um negócio de graça até a injeção na testa, mola. É, gostoso mesmo. Muito delicioso. A menina quer provar. Vai lá, tá, pessoal? Não, ele quer provar? Ó, gente, ele agora tá provando a deliciosa caldeirada da irmã Neide. Ainda dançando, mas é bem isso, que ele é chique. Ô, menina abençoada. Ô, glória. Você me volta e chave em pensar. Essa praia não é uma praia, é uma mãe. Que é ela que paga meu aluguel. Primeiramente, Jesus. Segundo essa multidão. Então eu só tenho que agradecer, moça. Caldeirada da irmã Neide. Eita, o editor que gosta. Aldo estourado. Obrigado, viu? A gente vai comendo aqui, já já a gente devolve o prato, viu? Prato, meu amor, viu? Não se esqueça de mim quando estiver aqui com a multidão, viu? Simbora. Pode me chamar. Simbora, obrigado, viu? Mara, meu amor. Tudo bom. Meu amor. Boa tarde, tudo bom? Como é seu nome? Manuela. Manuela. E o seu? Mirele. Mirele. E o seu, pai? Cristiano. Cristiano. Eita, o peixizinho aqui, olha. O melhor é a cabeça, velho. Alguém vai comer? O melhor do peixe é a cabeça. Como é que não come a cabeça? Ah! Não gosto não, né? A cara dela. Ó, vocês estão participando de uma brincadeira ali com a gente? Não. Pode ser? Então vem aqui rapidinho pra gente se divertir. Chega. Vocês são o quê? Ela é a namorada do meu sobrinho. Bom, gente. Esse aqui é o questionário maluco. Primeira pergunta. Na mitologia grega, Zeus. Calma, calma, calma. Era um deus grego. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Olha? Mas eu ia perguntar, era filho de quem? Não, mas era um deus grego e pronto, acabou. Acabou, então. A metade de dois vezes oito é igual a? Dez. Ah? É dez mesmo? Vai ficar levando tortada, é? É. Qual é o nome do criador do Facebook? Luiz. Luiz. Luiz o quê? É o sobrenome dele? Sei. Qual é o principal ingrediente do prato mexicano? Mexilhão. 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 Beleza. As cores vermelho e azul misturadas formam com o couro. E eu sei lá. Verde, eu sei lá. E a última pergunta pra fechar com chave de ouro, mão pra trás. Bote. Eita, moleque. Tu vai se lascar agora, hein? O que é que duas princesas estão fazendo na praia de meio de e-meia? Serpente. De e-meia. Serpente. Mano, o que? Serpente. Gostaram, gente? É, foi de bem, né? Tomar um banhozinho, né? É, é boa pra lavar, né? Obrigado por participar, viu? Obrigado. Tomar um banhozinho agora, com o nosso caldinho aqui, ó. E é isso, gente. Vamos acabar o vídeo aqui, tomando um caldinho aqui com o nosso camarada. Não é não, rapaz? É, boa. Então tá bom, então beleza. Então é isso, gente. Ficamos com mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma brincadeira que a gente fez aqui com o pessoal que tá aqui curtindo a praia. Gostaram? Deixa mais sugestões aí nos comentários, tá? Quem sabe eu não volto aqui na praia pra saber o que a galera, né, tá fazendo. Se tão bebendo, se tão curtindo, se tão triste, se tão feliz. Porque o que mais tem aqui nessa praia é meme, viu? É meme toda hora. É um relíquia de memes. E até mais. Valeu, deixa o like, deixa o like. Quase caminhone, velho. Não, minha fera, não, não, não. Eu sou... Eu não posso nem dizer o que eu sou.